Nos Encontros da Lídia Esportiva R do Campeão Rio Negro Dua fama nas asas da glória Conquistando os floreis da vitória Vai na lição teu nome ilustrar Vai na lição teu nome ilustrar Salve Clube Rio Negro Salve Leão Campeão Salve Clube Rio Negro Salve Leão Campeão Nos Encontros da Lídia Esportiva Qual condom conquistando as alturas Sobre bosques, montanhas, planduras Vai altive, soberbo, pairar R do Campeão Rio Negro Dua fama nas asas da glória Conquistando os floreis da vitória Vai na lição teu nome ilustrar Vai na lição teu nome ilustrar R do Campeão Rio Obrigado.